A visita da imprensa foi para mostrar os 39 programas ambientais da Vale que fazem parte do controle para redução do impacto ambiental que estão em andamento no complexo de Ponta da Madeira. A gente teve como objetivo mostrar cada etapa do nosso processo aqui dentro e como em cada etapa a gente consegue utilizar controles para minimizar os impactos na qualidade do ar, na sociedade e poder mostrar como a gente monitora isso e reporta para os órgãos ambientais de forma a comprovar a performance e eficiência dos nossos controles. A primeira parada foi no Centro de Controle Ambiental onde o coordenador de meio ambiente do Porto Norte explicou sobre a rede própria de monitoramento que funciona 24 horas. O Centro de Controle Ambiental tem a função de monitorar todos os aspectos ambientais relacionados a particulados do nosso site e também o nível das bacias que nós temos dentro do site. Ele identifica as principais fontes emissoras do site e aí toda uma equipe preparada vai ser direcionada para poder atuar corrigindo, mitigando ou acionando uma cadeia de ajuda para que isso aconteça. As usinas de pelotização da Vale chamam a atenção dos visitantes. Elas desempenham um papel crucial na cadeia de produção de aço melhorando a qualidade e a eficiência do minério de ferro otimizando o transporte e contribuindo para a sustentabilidade da produção siderúrdica. É aqui do Mirante que os visitantes conseguem observar as operações do Porto. Daqui a gente tem a visão perfeita dos pátios de estocagem de minério e pelotas. Outro ponto de destaque foi a meta da Vale para a emissão da redução de carbono como o uso de locomotivas elétricas. A ideia da utilização desses equipamentos elétricos que estão aqui atrás é justamente no sentido de economizar o uso e evitar a queima desses combustíveis fósseis e aqui de novo, na atividade de auxílio ao pátio. A mineração é uma atividade fundamental para a sociedade e precisa ser realizada com planejamento, controle e fiscalização ambiental para que os impactos sejam cada vez menores agora e no futuro.